No início da tarde deste domingo, 26 de julho, a equipe de combate a incêndios do 4º Pelotão de Bombeiros foi acionada para combater o incêndio de grandes proporções no sítio Del Molise e Fazenda Máquina, que fica às margens da BR-491, em Guaxupé, próximo ao trevo de acesso a Juruáia. O incêndio supostamente criminoso teria, segundo moradores do local, se iniciado em uma mata próximo às margens da BR-491 e adentrado às propriedades em questão, ameaçando animais, plantações e residências. Além de uma área de pastagem, plantas nativas, frutíferas e a mata ciliar de um rio que passa pelas propriedades, foram destruídas pelas chamas. O incêndio só não causou maiores danos graças à ação dos bombeiros, sitiantes e moradores locais que se uniram no combate às chamas. Toda a ação durou cerca de três horas e meia. Técnicas como combate direto com abafadores, combate indireto por meio de aceiros e uso do fogo de eliminação foram cruciais para debelar as chamas. Felizmente, ninguém se feriu.